Salve, salve galera! Bom dia! Eu sou um pouco do governo Já dá aqui no like lá Ó... Segmento errado Cabo ARS Tá vendo que bom? Salve, salve galera! Bom dia, bom dia não, boa tarde já, né? Começar aqui uma sexta-feira Já começar? Não, já começamos Poucos vídeos aí Vou tá fazendo um vídeozinho aqui agora Mostrar pra vocês um palio que a gente fez ponta de ida Pode vir mais Pode vir mais, assim, vem Mais, aí tá bom Agora alinha e vai pra frente Mostrar pra vocês como é que ficou aqui Aí tá bom Pode abaixar ele aí Esse carro no mais baixo dele Que tava claro que seria um paralama Aí o que a gente fez? Faz uma ponta de ida que ela dá Dá pra ter regulagem nela Tanto de alinhamento quanto de cambagem E a gente já faz ela deslocando um pouco mais pra dentro Olha aí Tá vendo? A roda fica distante do paralama Entendeu? Aqui tem um deslocamento de mais ou menos 15cm Que é a média que a gente faz Ó, aqui também, ó Tá vendo? É isso aí Esses carros Esses carros quando faz Ficante somar Ele não abaixa muito Sem fazer a ponta de ida Aí feita a ponta de ida Ele abaixa um pouquinho mais Se o pneu aí fosse um pouquinho mais estreito Ele baixaria até um pouco mais Se fosse um oito Certo? Tá prontinho aí Agora vai embora Foi feito o alinhamento Conferência do alinhamento traseiro Depois de feita a ponta Eu tô falando pra vocês Essa ponta de ida a gente faz ela parafusada O carro não é parafusado Mas a gente faz de uma forma que depois de parafusada Aí tem regulagem de alinhamento Certo? É isso aí Tá prontinho Vai embora Entendeu? Não joga Não Obrigado mesmo hein É isso aí Boa show Vamos que vamos Bom nós fizemos também a ponta de eixo desse Gol aqui Esse Gol aqui foi feito ponta de eixo Foi passado as mangueiras prensadas Já tinham que dispensar Foi feito os quatro amortecedores Foi feito o retrabalho de agregado Levantamento de motor Longarina Vou baixar ele para vocês verem Deixa eu ver se eu acho o controle A traseira tá baixa Olha aí o tanto Baixou Aqui ó Engoliu na média De uns Uns dois a três dedos E jogou a roda mais para dentro Quando nós fazemos a ponta de eixo aqui A gente tem essa opção Se o cliente quiser baixar bem igual aqui no caso Sem cortar a caixa Caixa de roda original Consegue abaixar Sem precisar cortar a caixa E consegue rodar aí Paraluma na roda liso Engolindo um dedo de roda liso E por aí vai Certo? Isso daí é a ponta de eixo feita Sob medida Não é nada parafusado Nada comprado Não adianta Se você vai comprar pela internet Ele não vai resolver seu problema Não chega que a gente faz Certo? Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui Para vocês verem a frente Ó Acho que vai pegar aqui em baixo Acho que vai pegar aqui em baixo Não é? E assim Ó Engoliu roda também hein galera Engoliu na média de uns dois, três dedos de roda Uns dois dedos né? Vamos levantar aqui para vocês verem Nada a nada aqui ó Dá uns dois dedos de roda Certo? E é isso aí Chega que na Concept a gente faz É isso aí Que resolve Baixar tudo aqui Olha aqui ó Pra vocês terem uma noção Olha Três dedos de roda Abaixou bem Com o amortecedor a gás Ficou bem confortável para andar Lembrando quanto mais abaixa menos levanta né? Então o intuito aqui é andar rebaixado Andar rebaixado com conforto Certo? Estamos aqui com a Santa Fé de novo Deixa eu mostrar um pouquinho dela para vocês As bolsinhas ó No lugar Os sensores Nós vamos finalizar aqui os detalhes da Cambagem traseira Falta só um detalhezinho Que ele queria um carro para aqui em final de semana Eu liberei o carro para ele E na frente A barra estabilizadora Está atrapalhando E a gente vai eliminar ela Tanto que esse carro aqui com sistema independente Ele acaba forçando menos né? É Tendo o uso da barra um pouco mais inativado Assim Acaba não usando tanto ela Então A gente vai eliminar ela Porque ela estava Ocasionando barulhos e problemas Certo? O Celtinha aqui o de ontem Que a gente tirou a ponta de eixo Já está originalzinho Palinho lá igual eu mostrei para vocês Foi embora Mais alguns carros aí Hilux que a gente mexeu também foi embora Enfim não deu para fazer tanto vídeo Eu queria mostrar para vocês Mas é isso daí Certo? Já estão aqui do Diego Hugo Mineiro Já está caminhando Já vão estar finalizando Em breve Os amortecedores eu estou fazendo uma medida bem bacana Porque eu quero que esse carro abaixe bem Porque ele gosta mesmo de andar rebaixado Só para quem vai viajar grandes percursos igual eles gostam de pegar a estrada Força muito na cambagem traseira E também os semi-eixos né Então vai ser um carro aí para quando parar Engolir roda Bastante Assim o máximo possível sem cortar E quando estiver rodando É rodar na roda aí pelo menos Engolindo um pouquinho de roda na traseira Beleza? Então vamos que vamos adiantando aqui ó Também o 300C Os amortecedores já estão adiantados também Vão estar montando em breve As peças já estão todas aqui também A gente vai estar montando com dois compressores da HKI Dois compressores Xtreme Que o carro é pesado né Então para suprir aí a necessidade do cilindro Vai estar colocando dois compressores Certo? Bloquinho também da HKI de 10 Já está na mão ó Como eu falei com vocês Quem precisar dos produtos da HKI Pode entrar em contato com a gente Nós fornecemos Somos representantes aqui na região de São Paulo Certo? Olha o bloquinho Olha a saída de 10 Tem alimentação para manômetro Olha a vazão Muito, muito, muito legal E vamos caminhando Vamos acelerar que hoje é sexta-feira Vamos que vamos Salve salve rapaziada Boa noite Vamos finalizar a sexta-feira aqui Então vamos que vamos né Hoje não deu para gravar muita coisa também Porque a gente está na correria Estou com o elevador quebrado Está até desmontado Elevador aqui para a gente é vida galera Elevador aqui Tem muita oficina que trabalha sem elevador Concordo que dá para trabalhar sem elevador sim Mas a mão na roda aqui é um elevador Poxa, eu vejo os camaradas aí que tem oficina E não tem elevador Eu falo, poxa Já sofri muito sem elevador Se eu puder trabalhar com elevador Vou trabalhar com elevador Mas é isso aí Estou correndo atrás da peça hoje De nada E a empresa é de Santa Catarina Não consegue falar com a empresa Que fabricou esse elevador Então está tenso Mas faz parte né Bom, os carros que estavam aqui Hoje a gente liberou A maioria deles O que ficou aqui Foi a Santa Fé Que a gente está finalizando Um suporte ali Que a gente vai mudar do amortecedor E amanhã é só colocar o sensor na frente Vamos Vamos ver se a gente finaliza ela amanhã O polinho aqui ó Está pronto também testando O cliente só vem buscar amanhã Ou talvez a gente vai levar Tem gente que buscou esse carro Fazer revisão Ele não tinha tempo de vir trazer A gente buscou no guincho Talvez vai precisar amanhã Certo? O jetão aqui não deu tempo De montar o porta-malas Mas na segunda a gente volta nele Os amortecedores do Chrysler Está prontos Não deu tempo de mexer hoje Mas aí na segunda a gente volta nele Porque amanhã a gente vai fazer aqui Que é coisa rápida E aqui ó Olha quem está aqui ó Olha quem deu uma volta hoje É o dozão do Lucas É isso aí mesmo Galera a gente Pôs ele para andar Para fazer um teste Para ver se as longas Se as mãos cinéticas iam estralar Certo? O carro não está na altura Que vai andar ainda Está vendo a traseira A traseira vai andar Deixa eu iluminar aqui para vocês Que meu A minha câmera Já não ajuda muito E aqui ainda é escuro Ó A altura que esse carro vai andar ó Três dedos mais baixo do que está Certo? Então como a traseira dele é rosca É só a gente baixar Eu deixei mais alto assim Mais alto né Está todo alto Para falar a verdade É um grime na roda um pouco Deixei todo alto assim Para a gente tirar do elevador E manobrar ele com mais facilidade Tá? Mas a altura que o carro vai andar mesmo É três dedos para baixo Tem mais dois dedos para descer E o mais alto é isso daí Certo turminha? E a frente ó Está sem paralama Mas dá para ter uma noção A caixa de roda original Ela passava aqui ó Então está aí quase como se estivesse encostado na caixa de roda Olha o friso da caixa Olha o dedo do chão ó Olha lá Um dedinho Então a frente está bem embaixo Bom galera Por que a gente quis andar nesse carro hoje? Porque amanhã a gente vai se dedicar em algumas coisas nele Que nem o corte da longarina que a gente fez Já era grande Porém está muito perto Então amanhã a gente já vai correr Já vai cortar de novo e fazer maior E aí feito isso A gente vai ter que mexer no cárter também Apesar de que está sem o capu aqui Ainda não dá para ter uma noção Se dá para a gente levantar mais a mecânica Mas a gente está fazendo esses testes Para saber se vai precisar levantar mais o câmbio Se for preciso levantar mais o câmbio Vamos ter que cortar e subir mais o túnel Então vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas ainda que segue né Vamos que vamos Então amanhã a gente vai cortar essa longarina Acertar o alinhamento dianteiro E baixar a traseira dele Para o bicho para rodar O cárter também ficou muito próximo do chão Não parece né Está sem para-choque Está sem para-lama Então não parece que está baixão assim Mas está bem baixo Posso dizer para vocês Que se não tivesse sido feito o assoalho Estaria a parte da frente do assoalho encostada no chão Certo? Então a gente vai ter que fazer um trampo no cárter Porque ele também está muito baixo ali Não está correndo risco Então a gente vai ter que fazer um trampo Se não der para levantar mais a mecânica E é isso aí galera Fico contente de ver o carro pelo menos dar uma volta hoje Porque esse carro já está bem atrasado Na verdade não é nem uma questão de atrasado Vou explicar para vocês o que acontece Esse carro chegou para um orçamento Tipo do Gol do Thiago ali Ele chegou para fazer um orçamento E queria abaixar um pouco mais Só que um pouco mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Quando a gente baixou encostou nas caixas Tem que fazer a caixa de rodas Não pode fazer a traseira Fizemos a traseira Agora está encostando na dianteira Pode fazer a dianteira? Pode Puta o assoalho vai ficar muito perto do chão Do outro que você quer Levantamos o assoalho E por aí vai Então aparece inúmeros trampos Inúmeras coisas para estar fazendo E a gente não estava programando para isso Como vocês sabem a gente trabalha com agendamento Então eu agenda o carro dele Com um tempo de fazer de dois meses Se passar os dois meses Ele já vai entrar no cronograma dos outros carros agendados Então aí você não consegue parar nos outros Que já estavam agendados Para poder mexer só nele Então faz um pouquinho e para Faz um pouquinho e para E isso atrasa para caramba Entendeu? Então por isso que é ruim Por isso que a gente não pega picape Para fazer suspensão a ar Carros assim mais extremos É bem difícil Acredito que esse seja um dos últimos Que eu vou pegar para fazer Só se eu estiver com uma equipe muito grande Sobrando funcionário para eu estar fazendo isso daí Porque Vou explicar para vocês da forma mais rápida Mais simples É um carro que fica muito tempo dentro da oficina E você não consegue se dedicar 100% nele Então ele vai criando Um prazo muito grande E isso vai sendo cansativo para o cliente E para nós também Então é por isso que é mais complicado A gente pegar Mais fácil para a gente estar pegando Serviços mais simples Do que a gente faz no dia a dia Alongarindo Levantar motor Ponta de eixo Carrinho ali Serrando Não ter que subir a soalha Fazer todas as caixas de rodas É claro que de vez em quando Uma caixa de roda ou outra dá para fazer Mas o trampo assim é muito complexo Certo? Mas quem sabe A gente sempre fala Ah não vou fazer Mas sempre aparece Acaba fazendo É assim galera É só se programar e dar o prazo Para o cliente aí É um prazo tipo Se é 3 meses para fazer 9 meses para entregar Para você ter sossego Para poder estar fazendo Certo? Então é isso aí pessoal A semana aqui foi meio turbulenta Eu estava pensando em parar com os vídeos Mas o pessoal me chamou aí E falou Poxa não para tal Não sei o que O pessoal tem curtido aí Eu só vou pedir para vocês Terem um pouquinho de paciência Que eu não vou conseguir fazer vídeos todos os dias Pelo menos por enquanto Porque está muito corrido Muita coisa aqui para resolver Tem muita coisa nova Que eu estou querendo desenvolver Então se eu ficar filmando E editando Eu não vou conseguir fazer isso E fora que a edição Eu estava acabando Tendo que fazer em casa Depois do horário de trabalho Acaba atrapalhando Que a gente tem família e filho Então fica bem complicado Certo? Então é isso aí pessoal Uma boa sexta-feira para vocês Amanhã a gente volta Vou mostrar para vocês A gente mexer no golzão E é isso aí Beleza? Fiquem com Deus Boa noite Até amanhã Tchau 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 Tchau